Fala minha gente, Raquel da Educação Canina. Hoje eu tô aqui pra gente conversar um pouquinho sobre liberdade e a descoberta do que é realmente a vida com cachorro, tá? Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu venho nos meus momentos de filosofia aqui da cabeça, né, pensando, a gente sempre pensa, né, acho que todo treinador de cães pensa nisso. Por que que existe um bloqueio grande no mercado brasileiro sobre comportamento canino? Por que que comportamento canino e adestramento não é uma coisa que faz tanto sucesso assim? Por que que isso não é um assunto tão popular e por que que as pessoas não se interessam tanto, né? E por que que eu vou falar sobre liberdade? Por que que um de liberdade tem a ver com isso? Pra quem acompanha meus vídeos, vocês sabem que eu falo bastante sobre, eu não, não só eu, mas bastante gente fala sobre restrição, limitação de espaço, uso da caixa de transporte, muito trabalho de controle de impulso, intervenção, nosso poder de intervenção na tomada de decisão dos cães. O que que isso tem a ver com o estado do mercado de comportamento canino e adestramento atual? Eu acho que a gente tá vivendo um momento muito difícil, onde a grande dificuldade que as pessoas têm é de realizar o que é de verdade uma vida com cachorro. O que que isso tudo tem a ver com liberdade? Eu acho que em algum momento a gente acreditou que pra viver com cachorro bastava só trazer ele pra dentro de casa, colocar comida, água e uma caminha legal pra ele deitar de vez em quando. E não é essa a realidade. Quando a gente recebe as mensagens das pessoas e a gente começa a escutar os relatos das pessoas sobre a vida delas com os cachorros, sobre comportamento destrutivo, os latidos excessivos, as brigas, os ataques, os cachorros que puxam a guia, os cachorros que são difíceis de manusear, você percebe um padrão muito comum, que é a necessidade que as pessoas têm de dar liberdade de escolha pros cães e dar muito cedo. Então, normalmente o profissional entra na vida da família depois que esse processo já aconteceu. Então, normalmente ele já entra na vida da família quando essa opção já deu errado. E mesmo assim, a sensação que a gente tem é que existe sempre uma resistência muito grande a todo e qualquer elemento de domesticação que envolva limitação, restrição ou correção. Então, eu até vejo isso com mais frequência do que qualquer outro tipo de equipamento de treinamento. É mais fácil uma pessoa se permitir utilizar uma para um colo, um colo eletrônico, uma guia unificada que seja no cachorro, do que, por exemplo, a própria caixa de transporte. E eu escrevi sobre isso agora recentemente em um dos artigos que eu coloquei no site. E eu estava falando sobre o elemento inconsciente que existe por trás dessa escolha de dar ou não liberdade para o cachorro. Porque parece, a ideia inicial parece muito simples de você simplesmente trazer um cachorro para casa, colocar água, comida e o cachorro tem uma caminha legal lá. Essa ideia parece ser uma ideia leve. Ela não é uma ideia que traduz muita responsabilidade. Ela é uma ideia que traz para você uma sensação de você está fazendo uma coisa bacana, você está trazendo um cachorro para viver com você. Um cachorro é um bicho legal. Eu posso ter um animalzinho na minha casa, mas não traz um peso muito grande. Não que isso necessariamente interfira no seu dia a dia. Se isso fosse verdade, seria ótimo e nenhum de nós estaríamos aqui. Nenhum de nós profissionais estaríamos aqui para falar nada. Mas isso não é verdade. E quando a pessoa descobre que isso não é verdade, aí ela começa a entrar naquele conflito interno de como que eu faço para o meu cachorro se comportar, sem que eu perca a leveza dessa escolha que eu fiz, que não me traz tanta responsabilidade. É por isso que a restrição de espaço e o uso da caixa de transporte em particular é uma coisa tão difícil para muita gente aceitá-la. Quando a gente fala em realizar o que é de verdade a vida com o cachorro, acho que muita gente não traz isso para o seu próprio mundo real até que aconteça com ela mesma. E é um dos motivos pelos quais existem tantas brigas entre os próprios adestradores e linhas de treinamento diferentes e pessoas que falam coisas diferentes. A realidade, gente, é que a vida com o cachorro é muito mais tediosa e monótona do que ela parece ser. Onde eu quero chegar com tedioso e monótono. Se você faz qualquer outra atividade na sua vida que não seja treinar cachorro para sobreviver, você trabalha ou você faz outras coisas da sua vida. Mesmo que você caminhe com o seu cachorro duas ou três vezes por dia, que é raro isso acontecer, e pegue parte desse dia para treinar uma ou outra coisa com o seu cachorro, talvez isso tudo que eu acabei de descrever consuma três horas do seu dia. O dia tem 24 horas. Você vai dormir mais oito horas, ou nove horas que seja. São onze horas aí. Tem mais treze horas no dia. Existe um período muito longo aonde o seu cachorro tem que poder existir na sua vida sem te atrapalhar. E quando eu digo existir na sua vida sem te atrapalhar é existir no seu contexto aonde você normalmente está em casa, onde você assiste televisão, onde você trabalha, onde você está no computador, onde você faz uma reunião, onde você cozinha, onde você limpa a casa, onde você recebe uma visita, onde você sai para fazer outras coisas. E tem uma parte enorme do nosso cotidiano que não envolve o cachorro necessariamente, não de forma ativa. E é justamente nessa lacuna que a gente vê os problemas de comportamento dos cães. Eu sempre me frustrei muito quando eu vejo as pessoas, principalmente outros profissionais, falarem mal sobre o uso da caixa de transporte, ou até criticarem exercícios de controle de impulso que a gente faz com os cães, que são o exercício do play, se eu pedir para o cachorro ficar deitado por um período mais longo no espaço específico. E normalmente a justificativa que surge dessa argumentação é que coitado do cachorro, ele vai ficar esse tempo todo parado, porque que ele vai ficar parado, porque que ele não pode se movimentar, isso faz mal para o cachorro, e coitado do cachorro na caixa de transporte, vai ficar ali naquele espaço pequeno. O que ninguém te fala é que as pessoas são ocupadas, as pessoas têm outras coisas para fazer, ninguém vive em torno do cachorro o dia inteiro, se fosse assim ninguém trabalhava, se fosse assim ninguém fazia mais nada a não ser viver em torno do cachorro. E isso faz com que o nosso mercado hoje seja um mercado meio que anti-humano, eu acho, se a gente parar para pensar, porque é como se a gente tivesse colocado isso, existe uma parcela de culpa grande dos próprios adestradores, porque a gente vem colocando um peso, uma importância tão grande no que a gente considera ser as necessidades do cachorro, as necessidades do cachorro, as necessidades do cachorro, mas a gente não pensa nas necessidades da pessoa que tem esse cachorro. A gente nunca pode esquecer que cada cachorro pertence a uma família, cada família é que banca a vida desse cachorro. se você não trouxer um certo conforto para essas pessoas, esse cachorro não fica ali. E será que não seria mais óbvio a gente pensar um pouco por esse aspecto? Porque talvez exista um hábito frequente também das pessoas não quererem olhar para o lado do ser humano. E a gente sempre colocar a culpa nas pessoas e o cachorro é sempre o inocente. Olha gente, na verdade assim, a escolha de trazer um cachorro para viver com você é de cada um. Claro que existe uma responsabilidade, e eu falei sobre isso com a questão da liberdade. Mas eu acredito que o motivo pelo qual as pessoas não têm essa noção ainda é porque a própria noção de responsabilidade é vendida errado. Eu acho que a noção de responsabilidade do que as pessoas querem vender é sobre cuidado, sobre dar uma comida boa, sobre sair para caminhar com o cachorro. Tudo bem, tudo isso é válido. Mas talvez uma grande parte da responsabilidade que as pessoas precisam entender que elas vão ter é essa dinâmica de controle no dia a dia, principalmente dentro de casa. A gente viveu esse período do ano passado para cá onde muita gente transicionou para passar mais tempo em casa, para trabalhar de casa. E agora a gente está vivendo um pouco do contrário, que as pessoas estão começando a voltar a trabalhar nos escritórios e sair mais. O que aconteceu nesse período? As pessoas começaram a viver mais tempo com os cachorros e entender de verdade onde estão os problemas. Esses problemas. Nessas outras 14 a 20 horas que você vive com o seu cachorro, mas que o seu mundo não gira ao redor dele. É onde você tem necessidade de organizar a sua casa, de varrer o seu chão, de arrumar seu armário, de cozinhar, de colocar uma roupa no varal. Você não consegue fazer as coisas direito porque agora esse cachorro está constantemente te atrapalhando. E aí, quando eu digo dessa responsabilidade, ninguém, gente, vai passar 24 horas do dia criando situações para entreter o cachorro. O cachorro tem que aprender a ficar quieto no ambiente como você. Durante muitas horas, provavelmente. Isso é por isso que eu falo que existe um elemento de tédio na vida com o cachorro, que até um certo ponto é um pouco pesado para as pessoas. Por quê? Porque isso é a realidade que a gente vive. Se você não pensar que está ok o seu cachorro ou ficar deitado numa cama suspensa no seu escritório durante duas ou três horas, enquanto você faz reuniões e trabalha, talvez você não esteja pronto para ter um cachorro. Ou talvez a sua visão em relação ao cachorro não seja correta. E a culpa talvez não seja sua. A culpa seja, talvez, de todo esse marketing que é feito em relação ao cachorro. Que o cachorro tem que correr, que ele tem que brincar, que tem minhas giocas para ele se divertir, para ele se entreter. E não é essa a sua realidade. Quem faz reunião, por exemplo, de casa, precisa de silêncio. Você não pode ter um cachorro correndo pela casa. Você tem que ter um cachorro quieto, deitado, descansando. O máximo que um cachorro doméstico faz, gente, é caminhar no bairro. Assim, eu digo isso porque eu trabalho com isso há mais de dez anos e o máximo que as pessoas fazem com os cachorros, com raras exceções, é uma caminhada no bairro. Boa parte dos cães, que eu já atendi até hoje, não vou muito longe de onde eles moram. Eles descem uma ou duas vezes por dia e olha lá. Então, se essa é a vida da pessoa, eu não posso crucificar a pessoa porque ela faz isso. O que eu posso fazer? Eu posso tentar expandir esse universo dela se ela for motivada a trabalhar com o cachorro dela em exercícios desse tipo, que a gente chama de exercícios passivos. É isso que vai garantir que o cachorro possa ficar no escritório com ela enquanto ela trabalha. De repente, se ela tem um intervalo para descer para almoçar, o cachorro pode ir com ela. Ou se ela pode ir na casa de alguém, o cachorro ir junto, se ele souber fazer isso aqui. Essa é uma habilidade que expande o universo do cão, mas ao mesmo tempo traz uma perspectiva diferente sobre a vida com o cachorro. Porque a gente está tão acostumado a ver cenas de cachorros correndo em campos abertos, livres, em gramados maravilhosos e fazendo trilhas e subindo e correndo na praia. Mas essa não é a realidade de muita gente. se a sua visão e percepção do cachorro é só essa, quando você traz o cachorro para a sua vida, você vai se frustrar e vai se frustrar muito. Porque isso não vai fazer parte da sua rotina. E muita gente viveu esse momento no passado quando pegaram os cães aí durante a pandemia e descobriram rápido que não era isso. E muitos desses cães foram parar no sítio de um tio ou de um amigo ou seja lá onde for. eles simplesmente somem das redes sociais e você nem sabe o que está acontecendo mais com eles. E o único motivo pelo qual isso acontece é porque a gente falha em trabalhar nisso daqui. Em coisas simples. A própria caixa de transporte que é um elemento tão simples de introduzir na vida dos cachorros que todo mundo deveria ter antes de comprar um cachorro evitaria desde o cara que os cachorros criassem hábitos ruins que roessem os móveis qualquer comportamento destrutivo de forma geral xixi com o meu lugar errado e assim vai. É só você ter que participar mais da rotina do seu cachorro. É você ser responsável por tirar ele da caixa levar ele para usar o banheiro caminhar com ele fazer uma sessão de treino enfim interagir com o cachorro voltar colocar ele na caixa deixar ele descansar isso vai acontecer múltiplas vezes até que o seu cachorro esteja apto a ter um pouquinho mais de tempo de liberdade com supervisão. Essa carga é a carga de responsabilidade que não é transparentemente vendida e deveria ser eu falo que a gente está vivendo um momento de mercado anti-humano porque as informações que existem hoje disponíveis tem informação suficiente eu sei que é difícil encontrar muitas vezes mas tem informação suficiente só que existe um mercado de adestramento que não vende a verdade é um mercado de adestramento que vai constantemente convencer você de que você tem que tolerar todos os erros que o cachorro faz na sua casa e que a culpa é sempre sua porque você não interage o suficiente com o cachorro você não brinca o suficiente com o cachorro você não ama o suficiente o cachorro e não é por aí gente não é eu resolvi fazer esse vídeo hoje porque eu estava pensando muito nisso durante todos esses anos depois de tantos vídeos depois de tantas coisas cursos todas as coisas que ofereço no sentido de serviço de forma geral eu ainda vejo um fluxo de pessoas novas ainda com as mesmas dúvidas hoje não deveria existir não deveriam existir situações onde uma pessoa traz um cachorro para casa e um cachorro destrói sua casa inteira essa situação não tem por que existir mas considerando que todo mundo hoje em dia já tem uma noção mais ou menos do que é a caixa de transporte como ela funciona no dia a dia dos cachorros eu já falei já fiz inúmeros vídeos falando sobre isso mas a resistência que surge em relação a limitação de espaço e exercício passivo de forma geral existe porque as pessoas que estão aqui nesse lugar de resistência elas são constantemente bombardeadas por informações que vendem para você uma ideia contrária a isso que é o cachorro correndo o cachorro livre o cachorro brincando e isso é diferente da vida real da pessoa mesmo que você queira oferecer isso mesmo que você more num lugar onde você possa levar seu cachorro para fazer uma caminhada no gramado todos os dias quanto tempo vai durar essa caminhada e o que você faz no resto do seu dia é uma coisa meio lógica e se a gente usasse o bom senso faria mais sentido mas por que nós somos tão facilmente influenciáveis por imagens pela nossa emoção pelo que uma imagem traduz para a gente emotivamente falando a gente hesita em relação a isso e porque tem ainda um grupo de adestradores um grupo de profissionais que são que vão falar contra isso para você mas não vão te dar uma solução então é frustrante tá gente é muito frustrante às vezes assim realizar que o mercado de adestramento está nesse lugar e que a gente continua tendo que reforçar e argumentar e diariamente explicar a mesma coisa quando a gente já deveria ter andado muito hoje eu estava refletindo sobre isso eu fiquei pensando às vezes eu tenho a sensação que o mercado de comportamento canino não sai do lugar que a gente está sempre andando em círculo que a gente não consegue progredir para uma etapa onde a gente pode eventualmente falar de outras coisas a gente continua vendo os cachorros terem problemas nesse mesmo exato lugar que é o início que é a base de tudo que é a estrutura da vida doméstica com o cachorro quais são os momentos que o cachorro pode ter liberdade o que ele vai fazer quando ele tem quais são os momentos de restrição e porque é tão importante você trabalhar o cachorro numa dinâmica onde ele tem que masterizar a arte de não fazer nada essa é a vida do cachorro doméstico sem isso ele não sobrevive numa casa de família e sem isso a gente não consegue viver eu digo que eu tenho o cachorro há mais de 10 anos e exige muito de você controlar a dinâmica dos cachorros determinar o horário que cada um tem liberdade o que cada um vai fazer nesse horário principalmente com dois ou mais cães que tipo de interação eles podem ter e como e se você não tira um tempo pra você você enlouquece quem não tem caixa de transporte eu não sei como essas pessoas conseguem viver você tem que ter um momento pra você desligar seus cachorros pra descansar e você fazer uma coisa pra você e talvez esse lado de considerar necessidade humana dentro dessa relação não existe muito na dinâmica do profissional do adestramento é como se por alguma razão a gente quisesse que as pessoas agora parassem de fazer tudo e ficassem o tempo inteiro 24 horas do dia com o cachorro ninguém aguenta isso isso não é sustentável gente não é depois de 4 anos 3, 4, 5 anos a pessoa não aguenta mais existe uma razão pela qual as pessoas desistem cedo do adestramento é ninguém fala isso pra vocês mas assim as reportagens que vocês veem vocês sempre vão ver reportagens dizendo assim nossa o mercado pet é o mercado que mais cresce é o mercado que nunca cai esse mercado pet que vocês veem nas reportagens não é esse mercado de adestramento o mercado pet que vocês veem nas reportagens é o mercado de produtos pra cães produto, potinho fraldinha brinquedinho esse é o mercado que eles estão falando e aí você tem que se perguntar porque que esse mercado é tão lucrativo tipo tem coisas dentro desse mercado que sempre vão ser necessárias como pote de comida alimentação e higiene mas fora isso esse mercado é muito mais lucrativo por exemplo que o mercado de serviço o mercado de serviço pra cães porque ele ainda não é vendido da forma como ele deveria ser que talvez seja muito mais uma mentoria que as pessoas tem que passar os humanos por trás do cachorro tem que passar sobre esse novo estilo de vida com cachorro ele é um mercado de altos e baixos assim ele tem gráficos as pessoas se empolgam um pouquinho e desistem se empolgam um pouquinho e desistem se empolgam um pouquinho e desistem a gente precisa passar por um período de desconstrução de ilusões essa ilusão que é vendida por pessoas da nossa própria classe que falam que o cachorro tem que se divertir que ele tem que brincar que ele tem que brincar de um milhão de coisas e cabo de guerra e subir nas coisas e descer nas coisas e caminhar e correr e fazer acontecer no dia que a gente aprender a desconstruir essa ilusão e simplificar e trouxer muito mais pra realidade do que a vida de um cão doméstico aí talvez a gente consiga preparar melhor as pessoas pra terem cachorro porque é curioso ver como muitos profissionais falam esse tipo de coisa sabendo que não é verdade porque todo mundo que atende aqui no Brasil é muito comum esse formato a maioria dos treinadores trabalha assim que atendem os clientes em casa você vê a realidade da pessoa no primeiro dia você vai saber se a pessoa trabalha fora o dia inteiro ou não com a dinâmica da casa ou não e é muito fácil discernir a ilusão da realidade é muito fácil você entender o que aquele cachorro precisa pra sobreviver naquela casa e qualquer um de vocês pode dizer que vocês sabem que se esse cachorro não aprender a ficar quieto em múltiplos ambientes da casa durante algumas horas não vai dar certo então massa você vai masterizar uma caminhada legal você vai trabalhar em alguns comandos de treinamento que vão ser legais pra esse cachorro mais comandos que vão ser úteis pra que aquele cachorro possa sobreviver dentro daquela rotina que muitas vezes vai ser monótona e tediosa que muitas vezes exige que aquele cachorro fique sem fazer nada durante o dia inteiro saia a fazer uma caminhada de manhã volte fique quieto em casa enquanto tá todo mundo ocupado e talvez no final da tarde saia de novo essa é a realidade tá gente se a gente não quiser enxergar isso como realidade é melhor a gente desistir e fazer outra coisa porque essa é a realidade das pessoas que tem cachorro mesmo as pessoas que estão trabalhando em casa essas pessoas estão trabalhando em casa e ainda assim essas pessoas tem outras atividades pra fazer que eventualmente não vão envolver os cachorros então porque a ideia do cão livre traz menos responsabilidade e essa ideia não é vendida de forma transparente ninguém fala pra você que o cachorro não chega a essa venda todo mundo só vai falar pra você que você tem que ensinar o cachorro a ser calmo mas ninguém vai te dizer como ninguém vai te dizer como porque isso envolve correção limitação e restrição e no dia que a pessoa descobre isso ela entende que ela investiu num negócio que ela não tava pronta pra investir então vocês entenderam como o ciclo se constrói e porque que ele chega onde ele chega porque que eventualmente a gente tem as mesmas pessoas com os mesmos problemas então não é 8 e 80 não é que o cachorro vai ficar preso o dia inteiro não mas você vai ter que simplificar e pensar numa dinâmica onde o cachorro vai conseguir fazer parte da sua vida ele vai ter vários momentos ao longo do dia onde ele vai descansar na caixa ele vai ter vários momentos ao longo do dia que o exercício que ele vai fazer é o place é deitar com duração num espaço específico enquanto você tá ocupado com outra coisa você vai masterizar uma boa caminhada com o seu cachorro e esse exercício do place vai servir pra você explorar o universo social com o seu cachorro de uma maneira mais calma e tranquila claro que cada cachorro com suas particularidades dos seus casos que vão ser ao redor disso aí a nível de intensidade e assim vai mas é mais ou menos isso tá gente então eu quis explorar um pouquinho esse assunto hoje com vocês porque essa é a sensação que eu tenho às vezes que a gente não anda pra frente porque é como se a gente desse dois ou três passos pra frente a gente sempre tem que voltar e revisar esse conceito outra vez pra todas as pessoas novas que chegam nesse universo e a maioria das pessoas novas que chegam nesse universo chegam sem saber nada ou chegam vindo já tendo passado por um outro profissional que não disse isso pra elas e é muito comum isso quando eu converso com as pessoas que eu atendo que já passaram por outros profissionais normalmente ninguém diz pra elas o que o cachorro tem que fazer entre uma sessão de treinamento e outra entre uma caminhada e outra dentro de casa acabou minha caminhada e agora o que eu faço se eu tenho que sentar pra trabalhar então pode parecer monótono pode parecer tedioso mas é o que precisa ser dito tá talvez amanhã vai chegar um cachorro aqui pra treinamento intensivo que já passou por aqui antes o que ele vai vir fazer de novo aqui trabalhar isso duração é isso que ele vai trabalhar engraçado né é isso que as pessoas mais precisam enquanto a gente não falar sobre isso mais não mostrar mais não explicar mais não argumentar mais a gente sempre vai voltar pro mesmo lugar os cachorros não precisam de mais coisas pra morder eles não precisam de mais bolinhas pra correr atrás eles não precisam de garrafas pets penduradas no teto jogando comida no chão eles não precisam de mais congs eles precisam aprender a masterizar a arte de não fazer nada seja dentro da caixa de transporte ou fora dela seja dentro de casa ou fora de casa isso talvez traduza boa parte da vida do cão doméstico urbano isso não é uma coisa complicada de explicar nem de fazer ela é trabalhosa de construir na real mas se as pessoas começassem a entender isso com mais facilidade e começassem a entender que isso envolve limitação restrição é correção tudo fica mais fácil mas é isso tá gente eu passei por aqui só pra fazer um desabafozinho rápido eu acho que é importante a gente falar sobre esse tipo de assunto porque a gente não pode mais continuar andando em círculo a gente não pode mais sustentar um mercado de adestramento que não sai do lugar a gente precisa sair do lugar pra gente sair do lugar isso precisa começar a entrar na cabeça das pessoas e isso tem começado a gente nós que somos profissionais temos que falar isso com muito mais clareza e muito mais objetividade a gente continua se perdendo e a gente dá dois passos pra frente e três pra trás e é como se a gente não visse a sociedade de forma geral evoluir no conhecimento de comportamento canino não é complicado na real não tem nada de novo de comportamento canino os cachorros continuam iguaizinhos como eles eram há 40, 50 anos atrás por alguma razão a gente tá tendo mais dificuldade de conversar sobre esse assunto de entender o que é a vida de verdade com o cachorro principalmente no mundo de hoje porque eles fazem bem mais parte da nossa rotina mas é isso tá gente pensem direitinho sobre isso nos próximos dias eu vou vir fazer live aqui com vocês a gente vai conversar um pouco mais sobre tudo isso aí e muito mais tá bom? um beijo grande a gente se vê em breve no próximo vídeo tchau 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 tchau